Quinta, bom dia com sorriso no rosto, com música bonita, bom dia com aquele café gostoso coado na hora, aquele cuscuz de dar água na boca, ô delícia, ai que delícia, bom dia com desejo de felicidade, bom dia com flor no cabelo, bom dia pra ser bom, bom dia pra aprender a ser sempre gente boa, eu quero ser gente boa, aquele cara é gente boa. Bom dia Quinta, vem me fazer feliz, alegre e divertido, venha, venha, venha Quinta, chega e faz acontecer, é tudo contigo Quinta, vamos arrebentar a boca do balão, bom dia dia, esse é o poder da palavra.